Fala, devs e devas do meu coração! Hoje nós vamos falar sobre o React de uma forma bem prática e bem simples pra você que tá iniciando seus estudos. Muitas pessoas confundem, mas o React não é um framework como o Angular. Ele é uma biblioteca. Ele te possibilita criar interfaces componentizadas. O que isso significa? Que ao invés de você criar aquele código linguição que só tem um arquivo com um milhão de coisas dentro, você vai separar por componentes. Então um botão vai ser um componente, um título vai ser componente, e aí você consegue reutilizar esses componentes, sem que ter que ficar toda hora ali copiando e colando a mesma coisa. O primeiro conceito que nós vamos falar é sobre o virtual DOM. O virtual DOM é uma representação do DOM no React. A diferença do virtual DOM é que ele tem um algoritmo de Diff e ele consegue identificar o nó que foi alterado. Você entendeu? Não? Então pera. Imagina que você tem uma página com várias coisas e aí você tem um componente de botão. Quando é feita uma alteração nesse componente, ao invés dele renderizar toda essa página, ele vai renderizar ali só o nó que foi alterado. No caso, o botão. O segundo conceito é sobre o JSX, que é a sintaxe que nós temos hoje no React. De primeiro momento você vai achar um pouco esquisito, né? Porque é uma forma que a gente tem de escrever o HTML dentro ali do JavaScript. Mas é o que acontece. Quando você estiver criando um componente de botão, por exemplo, e na hora que você for usar em outra parte da sua aplicação, você vai usar como se fosse uma tag HTML. Então você vai abrir e fechar, vai pôr o nome ali do seu componente, né? Por exemplo, componente button. E vai usar dessa forma. O terceiro conceito é o conceito de props. Eu sei que você deve estar se perguntando, tá, beleza. Então como a gente vai criar componentes e vai poder reutilizar, como é que eu faço alterações? Por exemplo, em uma página eu tenho um botão com texto ver mais, mas em outra página esse texto é cancelar. É aí que a gente vai utilizar as props. As props são propriedades que são passadas de pai para filho. E aí você pode colocar essas props de acordo com a necessidade ali, né? Da sua regra de negócio, do seu componente. E outra coisa que é importante saber é que as props são imutáveis. O quarto conceito é state. O state, ele é escopado por componente. Ou seja, cada componente tem o seu estado. E aí outra coisa que, diferentemente das props que são imutáveis, o state, ele é mutável. E toda vez que o state é atualizado, o estado ali do seu componente é atualizado, o componente, ele é renderizado novamente. O quinto conceito é hooks e ciclo de vida. Antes da versão 16.8 do React, a gente escrevia os nossos componentes utilizando classes. Essas classes tinham alguns métodos de ciclo de vida do React. Tinha métodos para saber se o componente já tinha sido montado, se ele já tinha sido desmontado, se ele tinha tido alguma alteração e vários outros métodos. A partir dessa versão, surgiu o conceito de hooks, que nada mais é que esses métodos, funções que a gente pode utilizar do ciclo de vida do React, só que agora você consegue escrever componentes funcionais. Tem um hook muito conhecido que é o useState, que é o hook de estado que a gente utiliza ali dentro do estado do componente. Existem outros na documentação e também tem a possibilidade de você criar hooks customizados. E por último, vamos falar de estilos. Existem duas formas de a gente estilizar os nossos componentes React. E eu falo duas formas sem utilizar a libra externa, porque se a gente for olhar, a gente tem Styled, Components, CSS, Modules, Emotion e vários outros livros que a gente consegue utilizar. A primeira delas é o CSS em CSS, que eu acredito que você já deve conhecer, que é quando você cria uma folha de estilos separadamente ali, né, do seu componente. E aí você põe ali suas classes e na hora que você vai usar, você pega a classe e referencia ali no seu HTML. E aí a gente usa o atributo class. A única diferença que vai ter é que ao invés da gente utilizar o atributo class, a gente utiliza o atributo class mesmo. Mas por que isso? Porque a palavra class, ela é restrita do JavaScript. E como a gente está escrevendo ali um HTML dentro do JavaScript, e para não ter essa confusão, foi criado esse novo atributo class name. E a segunda forma, quando a gente escreve o CSS em JS. Então a gente vai colocar ali o atributo style, né, dentro da nossa tag. E aí a gente vai escrever um objeto de propriedade CSS. E aí fica igual quando a gente escreve o CSS normal. A única diferença é que quando a gente tiver uma propriedade que tem um tracinho, tipo font size, a gente remove esse tracinho e coloca a segunda palavra, a primeira letra maiúscula. Então vai ficar a fonte, S maiúscula e o restante da palavra. A gente vai copiar esse comando, abrir o terminal. Esse My App é o nome da nossa aplicação. Aqui eu vou criar React para iniciantes. Então agora que ele finalizou, eu vou entrar dentro da minha aplicação e vou rodar NPM Start. Enquanto isso, eu vou abrir no VS Code. Essa é a carinha que ele tem. E aí aqui no código a gente vai ver que dentro da pasta Surs, a gente já tem aqui algum CSS, a aplicação inicial, que é aquela que vocês estão vendo. Tem teste, tem várias configurações. Então eu vou fazer um teste. A gente vai criar um botão. A gente precisa exportar default a esse botão para a gente poder reutilizar em outras partes. Então aqui no nosso app, eu vou deletar tudo isso aqui, que a gente não vai utilizar, e a gente vai importar o botão aqui. O VS Code já até importou ali para mim. E aí quando não tem nada dentro, né, nada dentro dele, aqui dentro, os que seriam children, a gente pode utilizar essa sintaxe aqui para abrir e fechar o componente. Então, bora lá. Aqui está o nosso botão. Contexto das props, né, para a gente reutilizar. Aqui, como é um componente funcional, é como se fosse uma função que recebe alguns parâmetros. Então aqui, eu vou passar o Description, e aí aqui eu vou fazer um Destruction, e vou chamar no lugar do Ver Mais o Description. E aí aqui no meu app, eu vou passar um novo atributo, que vai ser o nome da minha Description, ou seja, ler mais. E aí vocês conseguem passar várias props, de acordo com a regra de negócio. Então, aqui para poder mostrar o hook, né, que foi o que eu comentei, eu vou importar aqui o UseState from the app. E aí para usar ele, a gente vai criar uma constante. O primeiro aqui vai ser o nome, né, do seu estado. Então eu vou pôr aqui Counter. E aí aqui vai ser o nome da função que você vai chamar toda vez que você quiser alterar esse estado. Então eu vou pôr aqui SetCounter. E aí ele vai receber aqui o UseState. E aqui dentro vai ser o valor inicial. Então aqui para mim, eu vou pôr 1. E aí aqui no meu botão, eu vou chamar uma função de OnClick. Vou chamar o SetCounter, que vai ser o Counter, né, ou seja, o meu estado, mais 1. E aí aqui eu vou dar um Console Log, para vocês verem que o Counter, o meu estado, está sendo alterado. Então, se eu vim aqui e for apertando, vocês vão ver que ele está atualizando o meu estado. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que você tenha aprendido alguma coisa de React hoje. Obrigada. Vejo você no próximo vídeo. Beijo. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.